E a reabilitação pulmonar, ela é primária para o tratamento desses pacientes. Ela tem que acontecer e ela se soma muitas vezes ao tratamento farmacológico. O indivíduo tem que ser submetido a um treinamento físico, sim, supervisionado. É um dos principais componentes do programa de reabilitação para os nossos pacientes portadores de DPOC, seguido de uma educação, de uma autogestão e de um apoio psicológico e social, porque eu tenho uma interferência no meu paciente multifacetária. Eu não posso olhar para o meu paciente de DPOC e enxergar somente o pulmão, ao contrário. Automaticamente, eu olho para o meu paciente que eu prescrevi o exercício, eu sei que ele tem as limitações ventilatórias e dependendo do grau das limitações, tanto que eu irei avaliar com os meus testes submáximos ou com os meus questionários subjetivos, eu terei um conhecimento e um domínio muito maior sobre essas variáveis, quanto a minha avaliação com relação ao componente de condicionamento dele, de habilidade funcional. Somado a isso, faz parte desse contexto o poder educacional, eu tenho que ensinar meu paciente sobre a doença dele, sobre a progressão da doença dele. Então, quando nós estamos na assistência, nós também somos educadores para os nossos pacientes e familiares. E aí, pessoal do Insta, está aí com a gente? Bom, e a reabilitação, ela de fato, ela precisa de um tempo para eu ter algumas evidências com relação aos meus efeitos benéficos. Por quê? Eu estou tratando de um tratamento não farmacológico. Eu preciso de um tempo de adaptação para que eu consiga ter os ganhos e os benefícios. Alguns estudos já comprovam que dentro do contexto de reabilitação, seja hospitalar ou ambulatorial, eu tenho um período de adaptação de 4 semanas que podem se estender até 12 semanas, já pensando numa progressão terapêutica. Porém, quem estava no meu webinário de teorias e conceitos iniciais? Lá eu falei para vocês sobre a teoria da reversibilidade. Essa teoria da reversibilidade, ela cai justamente nesses efeitos que se a reabilitação não for contínua, eu tenho uma diminuição de todos os meus benefícios que acabam evoluindo de forma progressiva. Ou seja, o meu indivíduo foi submetido a um programa de reabilitação numa duração de aproximadamente 12 semanas. Eu tenho efeitos benéficos pelos próximos 6 meses. Depois de 6 meses e até 24 meses, 2 anos após a reabilitação, ele evolui com uma perda funcional de tudo o que nós alcançamos. Aí entra o componente educacional. Eu preciso que o meu paciente se conscientize da importância da manutenção desse tipo de tratamento. Porque os benefícios, eles estão a médio e a longo prazo. E se houver uma cessação do tratamento, eu também tenho uma redução da funcionalidade. Eu tenho um declínio funcional que vai ser progressivo. E toda vez que ele tem uma crise e ele retoma, é muito mais difícil nós retomarmos uma reabilitação para deixarmos ele próximo do status funcional prévio primário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.